Oi, oi, sou Lorena, eu sou o Mário Nós vamos dançar o Reboleição, viu? Vai, vai O Chubinha, é... Bota a mão na cabeça que vai começar Bota a mão na cabeça que vai começar O Reboleição, o Reboleição Reboleição, o Reboleição Que interessante! Tá sendo atrapalhado Como é que nós vamos dançar o nosso TV? Dançar direito, vai Qual é o Muxame? Qual é o Muxame? Qual é o Muxame? É no Bala com Bala, é no Bala com Bala É no Bala com Bala, é no Bala com Bala É no Bala com Bala, é no Bala com Bala É no Bala com Bala que vocês não vão dançar É no Bala com Bala, é no Bala com Bala Tá bom! Tô pronto Tchau 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 Tchau